Estamos saindo aqui de Domingos Martins para ir recepcionar o nosso amigo Marco Lúcio, que está chegando hoje do Ushuaia, é a segunda vez que ele vai lá, esse ano ele foi lá para um encontro de motoviajeiros, que é um encontro de motociclistas de todas as partes do mundo, foi ele, a esposa dele, e hoje ele está retornando, e o Marco Lúcio faz parte do nosso motoclube, o Boulevard Riders, então, alguns integrantes que têm disponibilidade hoje para estar indo lá, eu vou estar passando por Alfredo Chaves e aguardando ele passar no trevo, lá na saída de Alfredo Chaves com a BR-101, e aí eu vou acompanhar ele até no trevo de Guarapari, ali onde tem o McDonald's, onde por volta das 17 horas vão estar lá mais alguns outros integrantes do motoclube também, do Boulevard Riders, que vão recepcioná-lo também, né, e vão acompanhá-lo até Vitória. Infelizmente eu não vou poder acompanhar ele dali para lá, porque eu tenho um compromisso aqui na minha cidade às 19 horas, e é um compromisso inadiável. Então eu estou dando essa fugida aqui agora, para ir lá para marcar essa presença, prestigiar o nosso amigo, né, que está retornando, rever os amigos, tirar algumas fotos, fazer uns vídeos, depois eu retorno. Marco Lúcio é um motociclista já bastante experiente, já fez outras viagens também internacionais, né, e ano que vem agora de, entre abril e março, e maio, né, ele está resolvendo aí, ele vai fazer uma outra viagem destino ao Alasca, vai sair de Vitória, e vai cortar, né, América do Sul, América Central, e entrar na América do Norte, e vai até ao Alasca, de moto também. Marco Lúcio, ele, também dá algumas palestras, né, ele faz alguns workshops, onde reúne alguns motociclistas, e ele, passa dicas. Eu mesmo já fiz dois cursos com ele, muito bom, recomendo, né, dicas importantíssimas, de segurança, técnicas de pilotagem, pilotagem individual, pilotagem em grupo, pilotagem defensiva, individual, em grupo, bem bacana. E nós temos a honra e privilégio de tê-lo aí como integrante do nosso motoclube, o Boulevard Riders. Então é isso aí, galera, saindo na 262 agora, vou subir aqui até o Poço do Café, aonde eu vou, então, entrar sentido Araguaia, o Feiro do Chaves, e ver se eu aguardo ele lá no trevo, lá na 101. Daqui a pouco a gente volta aí. Estamos chegando aqui já no trevo aqui da, com a 262, com o Poço do Café. Aqui nós vamos passar por Araguaia, que está aproximadamente uns 11 quilômetros, depois de Araguaia, o Feiro do Chaves. Os caminhãozinhos aqui de de tora de madeira, é complicado ficar atrás deles. Eles jogam cada um pedaço de pedra, e a lameira deles é alta. Então não segura nada. Ou você fica bem distante, ou você sai fora logo deles. e o Feiro do Chaves. essa estradinha aqui é top de linha, é massa faço aqui com bastante frequência, às vezes no final de semana com os colegas a gente costuma tomar café da manhã na padaria que tem ali em Araguaia fica em frente à antiga estação de trem, lugar simples, bacana, barato, bom preço e as coisas de qualidade vamos passar lá em frente, quando passar lá vou ligar a câmera para mostrar aí para vocês então então o 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 aqui também é fechadinho o 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 e aí eu tirei o capacete desliguei a câmara e quando eu olho pro lado vem ele passando mas não deu pra filmar o tem um outro colega aí um amigo dele que às vezes viaja com ele também que vem acompanhando ele também aí e aí nós estamos chegando aqui no trevo de guarapari o mcdonald ponto de encontro aqui com o pessoal do motoclube mas nós estamos bem adiantados porque o pessoal marcou as 17 horas já são 16 e 28 ainda são 16 e 28 então não sei se eles vão estar aí ainda não já chegaram ainda não o 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 hoje, tiveram aqui alguns integrantes do nosso motoclube, Bolivar Riders, esse aqui é o tete do curso do Marco Lúcio, como eu já disse anteriormente, fiz duas vezes o treinamento com ele, muito bacana, infelizmente eu não vou poder acompanhar eles daqui até a casa dele, que eu tenho um compromisso daqui a pouco na minha cidade, mas foi bem bacana, ter estado aqui para prestigiar o motociclista tão experiente como ele, uma viagem internacional, uma viagem top como essa, um sonho de muitos motociclistas, é isso aí, valeu! Tchau! 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 Tchau!